Meu sorvete! Porque a gravidade sempre tira as coisas de mim! Pobre menina! Aqui, toma meu sorvete! Obrigado, obrigado, obrigado! Você é tão legal! De nada! O que? Eu? Legal? Não! Me dá isso! E o seu? Ah, não! Wednesday! Você tá bem? É quem chama a ambulância! Ah, não! 911! Precisamos de ajuda! Wednesday! Doutor, ela vai acordar? Elas têm um como muito profundo! Ah, não! Tão triste! É uma grande oportunidade! Qual vestido devo escolher? Oh, rosa! Ela não tá adorável! Agora acorda! Preciso de algo mais alto! Um alarme duplo! Poderia acordar os mortos? Não? Vou tentar um pouso forçado! Não funcionou! Ah, Wednesday dormiu! Elas têm um como mais profundo! Isso soa horrível! Wednesday! Você acordou? O que aconteceu comigo? Isso é um efeito colateral do coma? Por que eu tô rosa? Wednesday, olha! Eu realmente quero participar desse concurso de beleza! Eu ficarei tão bem com uma coroa na cabeça! Para! E a rainha é... Wednesday Adams! Nem pensar! Wednesday, acorda! O que você viu? Eu ganhei? Me diga! Toma! Uh, bola! Nada de concurso de beleza! Por que meu quarto tá sim tão honrosa? Eu sou alérgica às cores vivas! O que você acha, amiga? Eu queria te animar depois do coma! Você gostou? Não! Cadê minhas coisas pretas? Ah, uma ideia! Eu não me importo! Ups! Vou tirar você desse pesadelo rosa! O que é isso? Minhas coloridas? Traidor! A Wednesday é tão cruel! Esse é realmente um pesadelo rosa! Eu não consigo nem olhar pra mim! Coisa! Para de chorar! Passa a minha maquiagem! Santa Barbie! Wednesday! Yay! Melhor amiga! Você tá tão linda! Ah, você tá errado! Ficou muito fofo! O que? Eu pareço um unicórnio! Coisa! Ela vai se acostumar! Coisa! Você não pode se esconder de mim pra sempre! Eu sei que você tá aí! Abre agora! Tudo bem! Você tá pedindo! Essa é a sua loção pras mãos favorita! E vai tudo pro lixo! Não! Minha loção! Isso é que você merece! E esse unicórnio! Tem uma espinha enorme! Eu sei quem pode me ajudar! Essa maquiagem é brilhante demais! Eu já sei! Você pode me fazer parecer meio morta de novo? Esse é o meu trabalho! Bem, você gostou? Perfeito! Nossa! Obrigada! Eu adoro fazer compras! Vamos escolher um vestido bem bonito, uma pra outra! Bem-vindas à nossa boutique! Posso ajudá-las em alguma coisa? Só estamos olhando! Ai, que coisa linda! Olha o Wednesday! Não fica adorável em mim? Caramba! Tudo isso é tão... lindo! Eu tenho uma ideia! Uh! Agora sim é mais a minha vibe! Vou pegar esse vestido! Minha flor! Isso é tão fofo! Eu tô chorando! Wednesday! Você também tá chorando? A Wednesday tá chorando? Não! Não tô não! O que tá acontecendo comigo? Essa paciente precisa de uma transferência de sangue escuro! Uma mão! Isso é pra mim? Que doce! Obrigada! Assim que eu fizer a transferência de sangue, meu turno terminará! Então é daí que vem todos esses sentimentos! Coisa! Uma mão estúpida! Preciso voltar minha vida normal! Primeiro preciso entrar em outro coma! Então vou fazer uma transferência de sangue escuro! Isso parece arriscado! Só me bate com força! Não! Isso é cruel! Que tal uma serra? Não! Uma ideia! Nem pensa nisso! Coma pra você! Coma pra mim! Coma pra você! Não! Seu canto não vai me deixar em coma! Mas vai me deixar surda! Ah, Wednesday! Algo terrível acabou de acontecer! Eu não me importo! O concurso de beleza tá sendo cancelado porque não há concorrentes suficientes! A menos que você se inscreva! Por favor, Wednesday! Faça isso por mim! Não! Preencha o requerimento! Por favor, por favor, por favor, por favor! Não! Não! Mas por favor, eu tô te... Eu tô te implorando! Por favor! Que baila incrível! Vamos dançar, Wednesday! Aqui está essa coroa estúpida! Coisa que você sabe de fazer! Vou distraí-los! O que é isso? Mosquitos! Insetos sugadores de sangue! Ótimo! Tchau, tchau, coroa! Não! Pode ser encontrada aí! Eu tenho que jogar lá fora! Wednesday! Onde você tá indo? Parada aí! A vencedora da coroa é... Wednesday! O quê? Ela? Por quê? Parabéns, Wednesday! A coroa é sua! Parabéns, Wednesday! Você é a rainha! Não, chega! Demais! Para! Ai! Bom apetite, bebês! Obrigada! Bom trabalho! Terceiro dia na nova escola! Essa garota nova é meio estranha! Sem dúvida! Ela definitivamente tem um parafuso solto! Você não tem ideia de como ele tá solto! Bom, hein, meus cupins! Vocês podem ter um buffet! Comam o que quiserem! Cupins! Não é lindo? Casa, cupins! Muito bem! Vocês tiveram uma ótima refeição! Sua filha foi expulsa da escola! Para de rir, Wednesday! Vamos lá! Não se preocupe, meu pequeno corvo! Tenho certeza que você vai amar sua nova escola! Coisa vai ser sua babá! Não diga não! É! Tá fedendo! Ei! Eu sou a Amy! Vamos nos abraçar, amiga! Não gosta de abraço? Tudo bem! Você parece meio triste! Animada com seu primeiro dia da faculdade! Oi, garota nova! Ei, você é a senhora dos olhos grandes! Ei, Lid! Aqui está bom! Boa menina! Quer jogar? Corre! Bem pequena víbora! Vamos nos conhecer? Ei, olhos grandes! Pisca para o nosso diretor! Coisa? O que você botou? Uau! Sabe, até que emocionante! Uau, Gum Shorts! Eu tenho que me inscrever no canal! Ei, Wednesday! Se senta! Tá ocupado! Uau! Que lindo! Isso é amor! Até que a morte me separe! A nova garota é bem estranha! Ei, Wednesday! Você não precisa de livros didáticos aqui? É uma faculdade para monstros! Tanto faz! Alunos, o tema da aula é criar seu próprio monstro! Vamos lá! Eu vou costurar uma mensagem secreta de amor! Vamos adicionar perna de aranha! E decorar com slime! E umas presas dos sonhos! Acabei! Eu fiz um Sonic do mal! E eu tenho uma princesa lobisomem! Vamos ver! Aqui estão suas notas! A aula acabou! Oh, Eric! Eu fiz esse monstro para você! Eu tenho uma convenção de vampiros para ele! É tudo em vão! Peguei! Um presente da Wednesday? É para mim? Que fofo da parte dela! Venha! O jantar está na mesa! O que é isso? São olhos? Eu estou bem! Melhor ponte de olhos de todo o estado! Não está com vontade? Esses alunos são muito mimados! Vou perder peso, então! Minha comida! Eu sou louca por essas coisas! Tudo bem comer agora? Esses alunos são realmente selvagens! Vá em frente! Que vergonha! Ah, esse hambúrguer é coisa do outro mundo! Esse é meu hambúrguer! Devolve! Para de tocar na minha comida! Você é tão folgada! Finalmente! Meu hambúrguer de alho! Ah, não! Ele foi roubado! Eu não consigo te agradecer o suficiente coisa! Ei, Eric! Toma de alho! Esqueci do alho! Esse é meu quarto? Não! Muito colorido! Vem cá, meu querido! Isso é muito melhor! Que pesadelo! O que você fez com o nosso quarto? O que é? Linda planta! Me solta! Ajuda! Cuspe a minha mão, aberração! Ah! O que é isso? Adorável! Você é... Ah! Eu adoraria que fossemos... Mas é impossível! Nada é impossível! Eu vou te ajudar a se tornar uma vampira e namorar sua paixão! Primeiro passo! Obtenha a mordida perfeita! Segundo passo! Caminho de mãos dadas! Eu não consigo fazer isso! Ah! Assim, né? Bem, você tá perto! Assim vai funcionar! E o mais importante! Um beijo! Ah, não! Beijos são os piores! Feliz aniversário, Eric! Sim, claro! Uhul! Obrigado pelos presentes, meninas! Agora, tchau, tchau! Vou tirar uma foto sua! Aproxime-se! Abraço! Pronto! Um flash! E vamos ver! Ah! Eu esqueci completamente que ela é um vampiro! Então, como tá? Como eu fiquei? Ai, que fofo! Agora apaguei as velas e faço um pedido! Na verdade, eu fiz 180 anos! Ah, quer dizer... Ufa! Eu fiz um desejo! E se eu tentar me tornar uma vampira? Manda o bolo, aniversariante! Me morda! Tá muito claro aqui! Meus olhos de vampiro não estão acostumados com isso! Apague as luzes! Ahem! Não faça isso de novo, Eric! Hoje, jovens monstros, vocês vão fazer seu teste final! Aqui! Só quem passar nesse teste poderá ir ao baile! Ficou claro? Absolutamente! Ahem! Essa é a minha chance! Seremos um casal no baile com certeza! Eu não sei nada! Ai! Ahem! Precisamos ajudá-lo! Coisa! Você pode fazer o teste do Eric? Eu desisto! As perguntas são idiotas! Eu odeio esses testes! Do que você está falando, Snape? Sério? Como ele ousa? Canalha! Hum? Muito bem, Coisa! Eric, não há mais! Estou impressionada! Bom por você! Você vai pro baile! Não há mais? Pra mim? Que maluquice! Eric! Você quer ir ao baile comigo? Claro! Funcionou! Isso é pra você, Wednesday! Flores? Eu não sou uma pessoa que gosta de flores! Ah não! Sou tão burro! Claro! Ela não gosta de flores comuns! Isso é um buquê perfeito! Obrigada! Estou tão feliz que você gostou! Vamos dançar! Uau! Minha música favorita! Uau! O que é de errado com ele? Esse ataque de dança tem que parar agora! Eu sei o que fazer! E aí, Eric! Oh-oh! Toca aqui, amiga! Bom trabalho! Ah, Eric! Você tá tão tranquilo! Você afasta a coisa! O que que tá pegando fogo? Quem começou um incêndio aqui? Wednesday? Pronto! Falhou de novo! A festa tá arruinada! Meus bebês vilões estão chateados! Todos saiam daqui! Vocês estão expulsos da minha faculdade! Então, o que fazemos agora? Uh, olha! É um dia normal no Monster College! Em nossa turma temos a múmia, a lobisomem, uma encrinqueira e a era venenosa! Uma filha da natureza! Não ultrapassei! E essa é a nossa professora! Uma verdadeira bruxa! Bom trabalho, múmia! A hora está começando! Oi, amigo! Você tem que tomar cuidado quando estiver no Monster College! É tão fofo! Meu precioso! Espera aí! Pra onde foi meu rabo? De novo não! Cuidado agora! Cai! Os homens e lobisomem estão agindo de novo! Calma, cachorrinho! Calma! Aqui! Como é isso? Olha o que eu achei! Seu rabo! Ufa! Lobisomem é humano de novo! Acontece que o lobisomem esconde seu material escolar em seu rabo! Agora podemos começar a aula! Querem um lanche? Tinha um lápis em algum lugar por aqui! Oh! Tá no campo da Ivy! Ouch! Mas é um sistema de segurança natal aqui! Um apontador de lápis armadilha pra moscas guarda a sua mesa! Muito bem, meu bebê! Ladrões merece! Meu bebê é corajoso! A mamãe tá planejando uma brincadeira com seu bicho de estimação! Vamos, bicho! Temos trabalho a fazer! Enquanto a senhora e a senhora da bruxa estiver dormindo, escreverei perdedor em sua testa! Olha o que a mamãe tá fazendo! Ela é definitivamente imortal! Mamãe! Aqui está uma lição de gramática pra você! Só existe um O em perdedor! Você tira um F! Ah, recebi uma mensagem! Cadê meu alfone? Eu ouço o Egito Antigo? Mamãe! Você recebeu uma mensagem! Mas Lobisomem ainda tem a capa do telefone mais legal! Meninas! Entreguem seus telefones! Agora mesmo! Ou vou colocar um feitiço em vocês! Tudo bem, senhorita bruxa! Ivy preparou um presente pra Miss Witch! É o lírio venenoso mais lindo do mundo! Quem me deixou essa flor? Foi você, Ivy! O que eu dei a fazer com isso? Escrever? Tenho uma ideia melhor! Só tava faltando um ingrediente pra minha poção! Dentro do pote! Ficou incrível! Obrigado, Ivy! Vamos fazer um teste sobre o histórico de verrugas hoje! Anote isso em seus cadernos! Mas a Poison Ivy tem um caderno verde especial! O caderno da Ivy é mágico! Qualquer monstro a ver como uma folha de era normal! Eu não posso copiar disso! Múmia, você consegue ver alguma coisa? Só tem grama aqui! Ivy, essa é uma ótima proteção contra cópias! Lobisomem tem uma pata mágica! Oi, Ivy! Sua pata caiu! Tá aqui, múmia! Ah, que bom! Uma caneta nova! Você quebrou a pata do lobisomem! Para de brigar! Caso contrário, eu vou amaldiçoá-las! Uma nova tarefa pra turma é desenhar seus pais! Lobisomem desenha um lobo! Ivy desenha uma planta! E a múmia desenha a Cleópatra! Mas tá faltando alguns curativos! Minha pirâmide vai consertar isso! Meninas, entreguem seus retratos! Espera aí! Eu preciso fazer mais um curativo na minha mãe! As pirâmides sempre ajudam as múmias! O retrato está pronto! Aqui está minha mãe! Vocês são muito parecidas! Sr. Cozine, conheça a sua nova turma! O quê? Um sarcófago? Um cachorro? Um gato? E um vaso de flores? Esperamos que goste de ensinar aqui! Boa sorte! Não entendo! Agora ficou claro! Essas são apenas a múmia, o lobisomem, a era e a bruxa! Adolescentes típicas! Prazer em conhecê-las! Vamos ter uma prova! Você entrapassa! Realmente dispersei todo esse papiro? Eu tenho todas as respostas aqui! Oh! Múmia, o que você tem debaixo da mesa? Uma folha de cola? Não! Esses são apenas antigos símbolos da sorte egípcia! Veja! Sim, claro! Agora eu entendi! Muito bem, múmia! Continue! Vamos ter um teste final hoje! Sem trapaça! Que bom que eu vim preparada! Cadê minha folha de cola? Vai ser útil agora mesmo! Ótimo! Aqui estão as respostas! Lobisomem? Você tem uma caneta extra? Puxa! Você tá me distraindo! Tudo bem! Bem, a primeira pergunta está respondida! Espera aí! Cadê o resto? Eu não anotei! Ah, que azar! Bruxa! Me ajuda! Qual a resposta da número 2? Quem dera! Nunca! Isso é cruel! Qual a resposta certa? Eu tenho uma ideia! Bola mágica! Me ajude! E consulta mais tarde! Muito obrigada! Isso foi útil! Esse buquê vai me ajudar a conquistar o coração do Sr. Cozine! Ele vai se apaixonar por mim no momento em que receba isso! Ah, sim! Vamos! Sr. Cozine! Isso é pra você! Que fofo! Obrigado! Atch! Eu sou alérgico a flores silvestres! Não era isso que eu esperava! Está zumbindo! Tem um inseto gigante voando por aqui! É um escaravelho! Sai daqui! Voa pra longe! Que barulho é esse? Você pode até acordar os mortos assim! Uau! O que vocês têm? Múmia tem um bicho! É venenoso! Esse? Que bicho fofo! Esse é apenas o meu apontador de lápis! Meninas, não precisam se preocupar! Hum! Uau! Parece delicioso! Múmia, me deixe experimentar! Lobisomem, você não pode comê-lo! Essa sobremesa está amaldiçoada! Não importa! Maldições não funcionam em mim! Tudo bem! Aqui! E você disse que a maldição não ia funcionar! Então você provou a sobremesa! Eu te avisei! A maldição do faraó não é uma piada! Múmia, me ajuda! Me dá mais papel! Esse é meu último rolo de papiro! Aqui! Você não aprende! Nosso senhor cozinhe é tão lindo! Como eu faço para chamar a atenção dele? Vou dar ele um estojo de lápis! Senhor cozinhe! Isso é para você! Interessante! Minha mão! Ajuda! Vou tirar essa armadilha agora mesmo! Não consigo fazer isso! Meninas, venham a resgate! Todo mundo puxa! Mais forte! Não está funcionando! Ei, encontrei um machado! O que? Não, lobisomem! Isso é uma má ideia! Leve embora esse machado! Ah, cara! Eu só quis fazer o bem! E agora meu presente é usado para limpar o quadro negro! Vou tricotar um cachecol para o senhor cozinhe! Ah, meu fio! Ups! Um gato! Para! Lobisomem! As bruxas não perdoam coisas assim! Agora você vai saber que atacar gatos é uma má ideia! Não vou fazer isso nunca mais! Fogo! Estamos pegando fogo! Eu tenho um extintor de incêndio! Não entre em pânico! Senhor cozinhe! Isso é apenas uma poção! Quer experimentar? Isso é um olho? Obrigado, mas... Não, obrigado! Opa! Esse é o teste final! Não se atrevam a falhar! E não ultrapassei, hein? Ou ficarei furioso! O senhor cozinhe é obviamente maluco! Precisamos ensinar uma lição para ele! Alguma ideia? Eu já sei! Vamos colocá-lo em um sarcófago! E ele pode ficar lá por algumas centenas de anos e limpar seu ato! De jeito nenhum! Isso é muito cruel! Vamos colocar pulgas nele! Ele merece! Acho que não! Que tal envolvê-lo com plantas? Eu o protegerei! Pra sempre! Não! Vamos dar a ele uma maçã encantada! Ele vai morder e cair no sono durante toda a prova! Incrível! Soa como um plano! Quem morder essa fruta cairá em sono profundo! Abra cadabra! Pum! Pronto! Espero não ter confundido nada! Estou de volta! Ah! Isso é pra mim? Obrigado! Morde! 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 A bruxa realmente misturou tudo! Aqui estou! O monstro furioso está de volta! Meninas! Vocês sentiram minha falta? Yay! Nosso monstro está de volta! Depressa! Vamos tirar uma foto juntos! Eles não vão acreditar em nós de outra forma! Somos muitos! Não cabemos na foto! Tive uma ideia! Passora! Transforme-se em um bastão de selfie! Problema resolvido! Agora me dê um sorriso assustador! Tive 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 um sorriso assustador! Tchau.